Com uma grande temporada e a vaga na Libertadores garantida, o Internacional já começa a pensar em 2023 em jogadores para reforçar a equipe. Um dos atletas que atrai o interesse do Colorado é o centroavante Leandro Damião, que está no futebol japonês, no Kawasaki Frontale. O atacante teve duas boas passagens no Internacional, entre 2009 e 2014, e depois, em 2017 e 2018, inclusive, foi o Colorado que projetou o jogador para a elite do futebol brasileiro. Na equipe gaúcha, Leandro Damião viveu seu melhor momento na carreira, onde marcou 109 gols, aliás, é o 10 graus maior artilheiro da história do clube. Com contrato apenas até o final do ano com o clube japonês, o jogador fica livre para fechar com outro clube em janeiro de 2023. Com isso, o Internacional vem monitorando opções para reforçar seu elenco sem ou com multa baixa, e o centroavante encaixa no perfil desejado. Ainda mais, a torcida gosta muito do jogador e pede a contratação de Leandro Damião para a próxima temporada. Além disso, Mano Menezes, técnico do Inter conhece e gosta muito do jogador, os dois trabalharam juntos em 2012, quando o treinador está à frente da seleção olímpica e o atacante foi convocado para as Olimpíadas de Londres. Com um 2 graus semestre muito bom, com a equipe encaixada, a diretoria colorada acredita que mantendo os principais jogadores do elenco em 2023, o Inter pode fazer grandes coisas. Além da manutenção das peças, a equipe também busca reforçar o plantel para disputar várias competições em alto nível.